Candidato, eu quero lhe perguntar agora sobre uma questão relacionada à política no dia a dia. Já tivemos a decisão feita pelo governador Romeu Zema e do Partido Novo de ingressarem com apoio à sua campanha no segundo turno. Mas eu quero lhe perguntar sobre a participação fisicamente com alguma agenda ou algo dessa natureza. Se o senhor tem a necessidade, se o senhor vê como importante, é algo relevante que o governador participe de algum ato nesta reta final ou nesta semana da campanha? Ou mesmo algum integrante do Partido Novo que o senhor considere importante para a sua campanha nesta semana? Olha, Guilherme, primeiramente quero agradecer o governador pelo apoio. Ele veio por alinhamento com a nossa plataforma, por acreditar que o nosso projeto é o melhor para BH. Já gravamos um vídeo desse apoio, está sendo editado, vai ser soltado essa semana. E dizer que do Partido Novo a gente tem os três vereadores eleitos, que são lideranças importantes. Tem também o João Fernandes, primeiro suplente, teve uma votação maravilhosa, já está participando das caminhadas com a gente de maneira voluntária. E todos aqueles que queiram se somar ao nosso projeto de mudança para BH são muito bem-vindos. Não tenho nenhuma agenda alinhada com o governador, até porque essa última semana ela está muito corrida com entrevistas, com debates, dos quais eu não fujo. Então a gente está tendo pouco espaço para as agendas de rua. Mas tendo agenda de rua também, se algum governador quiser participar, é bem-vindo. A gente viu uma campanha sendo apoiada agora no segundo turno, a campanha do FUNAT, por nomes que estavam concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte. Rogério Correia, Duda Salabé, aqueles que estão mais no campo à esquerda. No sábado o senhor participou de uma motossiata com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a presença do Nicolas também, o Cleitinho, o senador estava. Eles participaram também de um evento que aconteceu no primeiro turno. Então aquele apoio que estava no primeiro continua no segundo turno. O senhor sentiu falta de algum ex-candidato no primeiro turno ao seu lado? Olha, Thalita, a gente tem conversado, estamos aí na última semana. Tanto o Gabriel quanto o Mauro tiveram votações expressivas. Qualquer um dos dois que queira se somar ao nosso projeto é muito bem-vindo. Mas eu acho importante pontuar, porque o FUAD é de esquerda, tem o apoio da esquerda e esconde a esquerda. Porque tem vergonha do seu grupo político, eu não tenho. Eu tenho muito orgulho. Pra mim é uma satisfação enorme poder estar nas ruas de Belo Horizonte com o presidente Bolsonaro, com o Nicolas, com o Cleitinho. Ele esconde o Lula, ele esconde o Rodrigo Pacheco, que é o seu grande padrinho. É curioso, você citou aí o apoio que ele teve de Duda Salaberte. Gente, vamos lembrar, Duda Salaberte em mais de um debate falou que se ganhasse a eleição o FUAD seria preso. O FUAD é criminoso e agora tá aí, fazendo campanha pro FUAD. Então, é todo o sistema corrupto, podre, da velha política se unindo contra a minha chegada. Porque sabem que quando eu chegar, eu vou fazer o raio-x de todos os contratos da prefeitura. Eu vou tirar todos os esqueletos do armário. Eu vou estancar o ralo da corrupção e colocar o recurso onde o Belo Horizonte precisa e merece. Isso preocupa e assusta muita gente. Então, aquilo que há de pior na política Belo Horizonte e mineira tem se unido em torno do FUAD. Havia, antes do anúncio do governador Romeu Zema, do apoio ao senhor, a perspectiva de que houvesse uma vinculação entre este apoio no ano de 2024 e um apoio do PL a uma eventual candidatura de sucessão de Matheus Simões em 2026. Isso é parte do acordo entre os senhores? Não, Guilherme, isso não foi nem citado. O governador Romeu Zema me ligou depois das eleições de maneira muito gentil, parabenizando pelo resultado no primeiro turno, se disponibilizando a conversar. Nós sentamos, conversamos, ele perguntou um pouco mais da minha plataforma, do meu projeto para Belo Horizonte e ele não me pediu uma vírgula. Não me pediu meio cargo em prefeitura, até porque não é o meu jeito de fazer política e eu sei que também não é o dele. Ele veio de maneira absolutamente voluntária. O senhor considera que nessa união momentânea de segundo turno com o Partido Novo, há quadros da legenda que são relevantes sobre o perfil técnico que o senhor tem dito, junto com a Cloranel Cláudia, que podem estar dentro de um eventual governo do senhor? Olha, Guilherme, isso aí pode ser discutido e conversado. É o que eu tenho dito desde o primeiro turno. Nós vamos montar, gente, o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte. Quando eu for prefeito, vocês não vão ver essa situação vexatória que a gente está no quinto secretário de Educação em dois anos, o Bruno Barral, que veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa e ganhou como prêmio a Secretaria de Educação de Belo Horizonte para atender grupo político. Enquanto isso, nosso IDEB dos anos iniciais estagnado e o IDEB dos anos finais despencando. Mas eu não tenho problema com indicações de grupos políticos que estejam conosco, desde que sejam pessoas com perfil técnico, qualificação e com a ficha limpa. Então, se tiver bons quadros, não só do Partido Novo, de outros grupos que queiram se somar conosco, não tem problema. Mas a gente vai exigir currículo e qualidade, porque é isso que o Belo Horizonte precisa e merece.